O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre negou hoje o pedido dos advogados do ex-presidente Lula para que o interrogatório dele ao juiz Sérgio Moro fosse adiado. Com a decisão, o novo encontro entre Lula e o juiz Sérgio Moro continua marcado para a próxima quarta-feira. Os advogados do ex-presidente queriam a suspensão do interrogatório para ter mais tempo para analisar os dados dos sistemas de informática, Drauzios e MyWebDay, usados pelo departamento de propinas da Odebrecht para controlar os pagamentos ilegais. O desembargador João Pedro Gebraneto, relator da Lava Jato no Tribunal de Porto Alegre, negou o pedido. Para ele, não há fundamentos para adiar o depoimento. O desembargador diz ainda que, se houver necessidade, os delatores do caso podem ser ouvidos novamente. O interrogatório de Lula ganhou ainda mais importância depois que o ex-ministro António Palocci incriminou o ex-presidente no depoimento da última quarta-feira. Palocci afirmou que Lula recebeu pelo menos 300 milhões de reais em propina, além de imóveis da Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. O juiz Sérgio Moro vai cobrar explicações de Lula em relação às acusações daquele que foi o principal ministro dele. O segundo homem mais importante dos governos petistas, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, também se comprometeu a falar o que sabe. Para não ser preso, ele fez um acordo com o Ministério Público Federal de Brasília e prometeu falar sobre a tramitação de medidas provisórias durante os governos petistas e detalhar como recolhia o dinheiro para o partido. Mantega foi ministro de Lula e Dilma Rousseff e aparecia nas planilhas de pagamento da Odebrecht como pós-Itália, porque assumiu o papel de Palocci nas negociações ilegais com a empreiteira. Mantega teria recebido pelo menos 50 milhões de reais.